O programa conta com o apoio de exoteria.com.br Visite o site exoteria.com.br A vida com magia Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia Espero que vocês estejam me ouvindo bem Como é que estão? Tudo bem com vocês? Como é que passaram de dia dos pais? Espero que tenham passado bem Eu sou o Mago Anael, você está no canal do Mago aqui no Youtube Nós chegamos agora, depois de um dia imenso de trabalho Um dia onde nós trabalhamos bastante mesmo Foi um dia que nos pediu uma energia extra E graças a Adonai, graças a Deus, graças a todos os mentores de luz Nós pudemos e estamos aqui Que bom Eu quero falar hoje sobre um sujeito, um rapaz Um homem que vocês conheciam Vou até incluí-lo aqui no nosso bate-papo De uma forma improvisada Então peço aí desculpa a vocês Que é a figura do Raul Seixas A figura do Raul Seixas Vou até aumentar aqui Isso Nós vamos falar um pouquinho sobre esse rapaz Raul Seixas O que tem a ver com o Raul Seixas A mensagem que eu quero trazer para vocês No dia de hoje Vamos lá Existe uma frase Que cabe muito bem para nós brasileiros Nesses dias onde as lutas e as aflições financeiras Elas têm se tornado muito grande Para a maioria dos brasileiros comuns Nós sabemos que 95% da renda Ela não está nas mãos dos brasileiros mais pobres Mais ricos E sim nos brasileiros mais pobres E 5% apenas Segundo alguns Estão nas mãos dos ricos e poderosos Dessa nação Então quer dizer que entre 90% a 95% Dessas pessoas passam problemas financeiros Acredita-se que aí que 50% Viva-se com um salário muito baixo Muito baixo Nós temos uma desigualdade social No nosso país Nunca vista Nunca vista Ou pelo menos comparada a países Realmente que estão classificados Entre os países mais pobres de todo o mundo Nós vemos que Enquanto muitas vezes nós ficamos preocupados E isso é lógico Tem propriedade Temos até os médicos sem fronteiras Trabalhando na África Crianças comendo terra na África Nós também temos crianças comendo sopa de cacto No deserto nordestino Nós temos crianças bebendo água contaminada No deserto No árido sertão nordestino Vamos dizer assim No árido sertão nordestino As crianças estão bebendo água Que estão dentro de cactos Depois pegam esses cactos E fazem sopas Para matar a fome De uma família inteira Então nós temos aqui no Brasil Um contraste entre a miséria E a riqueza Nós temos na Avenida Paulista Diversos heliportos Que são onde os helicópteros De empresários Que trabalham em multinacionais Que trabalham em banco de empreendimentos Pousam e saem a todo momento E essas pessoas Estão se lixando para a pátria Para a nação A maioria dela Está se lixando Para a sua própria família Você imagina Aquele empresário Aquele investidor Ele não tem tempo Para a sua própria família Você acha que ele está preocupado Com a sua família? Se ele está preocupado Com o ganha-pão dele? Se ele está preocupado Com a sobrevivência Da sua própria família? Então nós vivemos Essa é a situação Você pode me dizer Já estivemos em épocas piores Sim, verdade Já estivemos em épocas Bem piores Algumas pessoas Têm aprendido Que a roda da fortuna Ela é feita para girar Na medida que eu ajudo Eu sou ajudado Na medida que eu gero emprego Eu também recebo recursos financeiros Para manter minha empresa Na medida que eu Como microempresário Gero renda para o país Eu também recebo de volta Essas rendas Em forma de clientes Em formas de pessoas Que procuram os nossos serviços Quer sejam no âmbito espiritual Ou fora da espiritualidade Pois eu já disse aqui para vocês Que eu sou microempresário De quatro empresas Então o que acontece Muitos vão aprendendo Que na medida que você vai fazendo A roda da fortuna girar Ao seu favor Você vai começando a ter recompensas O Nazareno teria dito Que aquele que retém para si Ele retém para sua própria destruição Se eu não me engano Salomão também disse isso Que aquele que guarda para si Mais do que é devido Ele guarda para sua própria perdição Quantas pessoas que acumulam tanto dinheiro São tão avarentas Que aquilo no final da vida dela Serve apenas para brigas Disputas Judiciais Disputas Disputas de inventariantes Disputas de viúvas De filhos De herdeiros E trouxe para essa pessoa No final da vida Uma tristeza muito grande Que muitos não viam A hora daquela pessoa morrer Para poder desfrutar O bem que ela lutou A vida inteira E o problema Ela foi tão avarenta Ela não teve uma vida Satisfatória Ela não teve uma vida feliz Para guardar E economizar dinheiro Para comprar casas Carros e apartamentos E com toda a sua mesquinhez Com toda a sua avareza Ela foi para o túmulo E não levou nada Deixou aí Deixou aí para que os outros brigassem Para que os outros disputassem A sua herança Eu quero apenas Deixar uma frase Do Raul Seixas De uma composição Não sei se ele fez Essa composição Com o Paulo Coelho Que também Na minha visão É um mago moderno É um mago da modernidade É um mago da leitura É um mago Onde cria um cenário De consciência E de prosperidade Está na Suíça Agora É muito respeitado Um homem que teve Quase 200 milhões De cópias vendidas Tem que ser respeitado Traduzido em mais de 40 línguas Nós temos que respeitar Paulo Coelho Eu não sei se essa música Ele fez Em conjunto com o Raul Seixas Mas tem uma parte Nesta música Que eu quero Falar para você Ele diz assim Ainda não inventaram Dinheiro Que eu não pudesse ganhar Se eu não me engano É na música Ouro de Tolo Você viu que eu estou fazendo Bem no improviso É na música Ouro de Tolo Ele diz assim Ainda não inventaram Dinheiro Que eu não pudesse ganhar Olhe todas as cédulas Olhe todas as cédulas De dinheiro 50 De 10 De 5 De 100 reais Olhe todas as cédulas Veja Veja Se você Em algum dia Da sua vida Não conseguiu Ganhar Pelo menos Uma dessa célula Se você conseguiu Ganhar Uma dessa célula Significa Que ainda não inventaram Dinheiro Que você não possa ganhar Eu quero me direcionar Agora pra você Que está passando Um problema financeiro Você que está passando Uma dificuldade No seu trabalho Você que está passando Uma dificuldade financeira Com os teus funcionários Você que é funcionário E foi mandado embora Você que é patrão E está sem dinheiro Pra pagar os teus funcionários E está tendo que dispensar pessoas Você que está prosperando Também essa mensagem Pra você Que o mais importante Não é quanto você ganha Ou deixa de ganhar Porque até hoje Todos os dinheiros inventados Nós podemos ganhar 50 dólares 100 dólares 100 reais 50 reais 10 reais 5 reais Raul Seixas tinha razão Quando ele dizia Ainda não inventaram dinheiro Que eu não pudesse ganhar E ainda não inventaram dinheiro Que você não pudesse ganhar Que essa frase sirva pra você Como um incentivo A prosperidade na tua vida Comece a girar A movimentar a roda da fortuna Comece a arrumar dinheiro Comece a arrumar dinheiro Empregando em coisas Pra você vender Comece movimentando o dinheiro Dentro da sua empresa Pra fazer um upgrade Do seu trabalho Comece a injetar o dinheiro Num curso Pra também fazer um upgrade Aí nos seus conhecimentos Existe uma carta do Tarot Cigano Que é o Do Baralho Cigano Que é a carta dos livros Que diz assim Olha É possível melhorar Sempre é possível Saber mais Conhecer mais Aprender mais Sempre é possível Ter um grau de aprimoração De aprimoramento Melhor Do que aquele que você tem hoje Então a carta dos livros Ela fala assim Olha Você tá precisando estudar mais Aquilo que você faz Você pode fazer melhor Mulher Aquilo que você faz Você pode fazer melhor Homem Aquilo que você faz Você pode fazer melhor E não inventaram dinheiro Que você não pudesse ganhar Deixe que as pessoas aí fora Falem que você é um derrotado É um fracassado É uma derrotada É uma fracassada Deixe que as pessoas aí de fora Critiquem você Julguem você Falem mal de você Não tem importância Você pode melhorar Você pode ser melhor Se elas estiverem com a razão Você pode melhorar Se elas não estiverem com a razão Você pode melhorar E você tem todas as chances De ganhar Todas as quantias Que forem apresentadas A você Pela vida Pelo universo Você que gosta de trabalhar Você que gosta de fazer A roda girar Jamais lhe faltará Dinheiro Jamais lhe faltará Recurso Uma coisa que nós temos Que aprender Infelizmente Dentro do ocultismo Dentro da magia Nós achamos Que ele Que é infindável É que Nós podemos gastar A quantia Que nós quisermos Que nós não temos limite Quando na verdade Nós somos seres humanos Como qualquer um brasileiro Se nós ganhamos mil Nós temos que ter um orçamento Para gastar mil Se nós ganhamos dez mil reais Nós temos que ter um orçamento Para gastar dez mil reais Se nós ganhamos Se nós ganhamos vinte mil reais Nós temos que ter um orçamento Para ganhar vinte mil reais Para gastar vinte mil reais As pessoas ganham dois mil reais E gastam três Elas ganham três E gastam cinco Elas ganham seis E gastam dez Aí elas falam assim Olha eu sou espiritualista E a magia não funciona na minha vida O que não funciona na tua vida É a sua educação financeira O que não funciona na sua vida É o seu cronograma de gastos O que não funciona na sua vida É que você gasta mais do que você ganha Então jamais vai sobrar E essas pessoas Se elas ganharem dois mil hoje E mês que vem ganharem quatro mil Daqui três meses Elas vão estar devendo Porque faltou uma reeducação financeira Então pra você Eu quero deixar essa mensagem Hoje Financeira Que é a maior magia do dinheiro Vou citar aqui ó Magia do dinheiro Quer fazer o dinheiro aparecer na tua vida? Quer fazer o dinheiro aparecer na tua vida? Primeiramente Acima de tudo Peça aos teus mentores espirituais Que te ajudem Peça para que eles te iluminem Como que você vai ganhar dinheiro Eu tenho ali atrás O cigano do ouro Eu tenho atrás dele Uriel Eu tenho mentores espirituais Que muitas vezes Eu peço direção Para as minhas empresas Como que eu faço Para melhorar E aumentar Os meus ganhos Para que eu não precise Dispensar funcionários Primeira coisa Peça aos seus mentores Que iluminem A sua glândula penial Para que você Tenha novas ideias Segundo Invista na sua espiritualidade Faça com que essa Roda da fortuna Gire Ela é a roda da fortuna No tarô mitológico Ela é tecida pelas moiras Do destino Por seres espirituais Que programam aquilo Que você vai viver Então tudo que você Fizer Para magia Você está fazendo Um investimento Uma leitura de tarô Investimento Uma consulta de tarô Investimento Uma magia de blindagem De casamento Investimento Uma magia de blindagem Da minha empresa Contra inveja Olho gordo Contra crise Uma blindagem Antes que o problema Chegue Investimento Uma magia De fartura De prosperidade Para a minha empresa Para o meu pequeno Empreendimento Para a minha vida É um investimento A roda está girando A espiritualidade Nunca fica Devendo Nada Para ninguém Ok Terceira Terceiro item Que é magia Magia financeira Você tem que passar Para uma reeducação financeira Gaste Menos Do que você ganha Se você ganha 3 mil Gaste 2 mil Se você ganha 2 mil Gaste 1.500 Reeducação Financeira O judeu aprende A guardar 10% Desde quando ele Começa a trabalhar E quando ele Chega velho Numa velhice Ele já está Milionário Ou rico Aprenda a guardar Educação Financeira Isso é magia Prática Isso é Atitude Isso é Ensinamento Isso é Praticidade Aquele que Guarda Tem Para o dia mau Faça como a formiga E a cigarra A formiga Enquanto a formiga Trabalhava E guardava Durante o inverno A cigarra Ficava cantando Cantando Cantarolando 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 E enquanto a Cigarra cantarolava A formiga Trabalhava E guardava E guardava E guardava E juntava E isso fez com que Ela tivesse Meios Para sobreviver Ao inverno Ela tinha o que? Educação Financeira Nós sofremos Muitas vezes Porque nós Gastamos mais Do que nós Ganhamos Do que aquilo Que nós Ganhamos Então essa é a roda Da fortuna Também Invista Que vai vir Para você Mas invista Também Dentro das tuas Possibilidades Para que Não seque O teu jardim O teu jardim Continue florescendo Mas também Não vai encharcá-lo De água A tal ponto De matar as plantas Do seu jardim Tá ok? E lembre-se disso Você que está passando Um problema financeiro Terrível Aí na tua vida Você que está passando Uma dificuldade Terrível Você que está Foi mandado Embora Hoje Da empresa Você que foi Recebeu A tua carta De demissão Ou então Recebeu O seu aviso Prévio Não Inventaram Dinheiro Que você Não pudesse Ganhar Como diria O meu saudoso Raul Seixas Não Inventaram Dinheiro Que eu Não pudesse Ganhar Quero deixar Isso pra você Se você ainda Não é inscrito No canal Inscreva-se No canal Clique aí No botãozinho Vermelho Faça parte Dessa Grande família E inscreva-se No nosso Canal Ok Pessoal Eu quero Agradecer A todos Vocês Se vocês Quiserem Uma consulta Comigo Pode escrever Para Magoanael Arroba Hotmail Ponto com Magoanael Arroba Hotmail Ponto com Eu vou Eu vou estar Atendendo Todos vocês Com muito Carinho Com muito Amor Com muito Zelo E vamos Agendar um Horário Ou no Período Da tarde Ou no Período Da noite E nós vamos Fazer a sua Leitura No horário Que você Tiver Na sua Casa No horário Que você Tiver Disponível Nós vamos Fazer uma Leitura Debaixo Dos mentores Espirituais Do nosso Trabalho Da nossa Casa Espiritual Tá bom Então Tá aí Na tela Magoanael Arroba Hotmail Ponto com O E-mail Para vocês Tá bom Pessoal Então Não inventaram Dinheiro Que eu Não pudesse Ganhar Linda Frase Linda Mesmo Eu amo Essa frase Eu acho Essa frase Ela cai Muito bem Para o dia De hoje Eu não Sei se você De repente Perdeu Algum Dinheiro Hoje Se de repente Tomaram Aquilo Que é Teu Se de repente É Tiraram De você Aquilo Que você Lutou Tanto Para ter Talvez Você Teve Um Prejuízo Financeiro Eu não Sei Qual Foi Os Motivos Que Talvez Você Ficou Abalado Ficou Triste Ficou Desanimado Não Fique Não Fique Tá bom Porque Porque Não inventaram Dinheiro Ainda Que você Não pudesse Ganhar Todas as notas De dinheiro Do mundo Você tem Capacidade Você tem A bênção De Adonai Você tem O direito A legalidade De tomar posse Daquilo que é seu Quando Deus Criou o homem Ele disse Olha Todo Todo mundo Governai 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 O jardim Enchei A terra De filhos Governai Tudo aquilo Que eu vos Tenho Entregue Ele entregou Um jardim Que é conhecido Como jardim Do Éden Que nós Aqui do ocidente Damos o nome Erradamente De paraíso Na verdade Na cultura Da Torá Existe o jardim Do Éden Então No jardim Foi dito Por Adonai A esses Servos A esses filhos Que foram criados Que eles deveriam Cuidar De tudo aquilo Que ele havia Lhes entregue Lhes confiado Eles deveriam Encher esse mundo Com Filhos E todos eles Seriam prósperos E teriam Prosperidade Bonância Fartura E tudo isso Mais Então Nós temos Uma promessa De Adonai Adonai Quer que nós Governemos Adonai Quer que nós Sejamos cabeça E não cauda Adonai Quer que nós Emprestemos Mas não tomemos Emprestado Adonai Quer que nós Onde colocarmos A planta Dos nossos pés Que seja nosso Ele tem nos dado Como herança Adonai Quer que seja Abençoado Não somente A gente Olha Em Deuteronômio Capítulo 28 Diz que a benção De Adonai Ela é para o pai Para a mãe Para os filhos E até mesmo Para os animais Domésticos Os animais De estimação E também Para os animais Que trabalhavam No campo A benção De Adonai Ela era Até para os animais Que trabalhavam Que trabalhavam Na lavoura Ela era Para o boi Para a vaca Para o cavalo Para o jumento Para a jumenta Para o cachorro Para o gato Para o filho Para a filha Para o marido Para a esposa Para os pais Enfim A benção Era para todos Então Sabendo disso E sabendo Que não inventaram Dinheiro Que você Não pudesse Ganhar Levanta Tua cabeça Faça como Diz aquela Outra música Brasileira Levanta Sacode A poeira E dá Volta por cima Porque mais Tem o senhor Para te dar Do que isso Mais tem Adonai Para te dar Do que isso Muito mais Adonai Tem para te dar Do que isso Ele é o dono Da prata Ele é o dono Do ouro Coloca tua vida Nas mãos dele Confia nele E o demais Ele fará Buscai O reino De Adonai E a sua justiça E todas as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Tá ok pessoal Vou terminar aqui A nossa A nossa A nossa Uma pequena live Com a A vinheta Do pacto Com Adonai Tá bom Para que você Que queira fazer O pacto Visite lá www.pactocondeus.com.br Pactocondeus.com.br Visite o site Tá ok Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com mais 99 amigos No facebook Nos deu O prazer A gratidão Da sua Do seu compartilhamento Da sua presença Aqui no nosso canal Um beijo a todos vocês Shalom Adonai